Alguém vai tirar o fundo dos meus olhos No centro da memória te levei Alô, você me tentou Eu te amei como jamais Com o outro alguém vai Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei 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 Eu cheguei a deixar Deus dígitos pra você achar Foi assim que peguei meu coração devagar Eu tentei te louvar Alguém vai tirar o fundo dos meus olhos Alguém vai tirar o fundo dos meus olhos Alguém vai tomar o fundo dos meus olhos Alguém vai tirar o fundo dos meus olhos Alguém vai tirar o fundo dos meus olhos Eu te amei, oh cara Eu te amei, oh cara Eu te amei, oh cara